Fala aí galera, beleza? Jozman aqui de novo, você mesmo lá no vídeo E galera, recentemente aí no show do SmackDown, a gente teve aí o retorno de Karrion Kross Karrion Kross que retornou a WWE depois de um longo tempo aí, apoia a sua demissão Ele aí que retornou e foi uma surpresa, ele fez Triple H, né? Triple H que trouxe já nomes de volta, como por exemplo o próprio Karrion Kross A gente teve ali a Yoshirai e a Dakota Kai, que ele trouxe ali de volta E tem pra jamais trazer mais nomes de volta Porém, o foco desse vídeo aqui é falar a respeito da notícia que saiu Que tá sendo reportado aí de que o Roman Reigns provavelmente vai perder um dos seus títulos para Karrion Kross E eu acho que esse retorno do Karrion Kross apontou muito disso Porque a Scarlett Burdocks, ela colocou ali aquela ampulheta lá do Karrion Kross Que ele geralmente colocava lá no NXT, né? No caso ela colocava lá E geralmente com aquela ampulheta ali acabava o tempo, o Karrion Kross ia lá e vencia o seu adversário Karrion Kross que no NXT, ele foi um dos nomes mais dominantes ali da Brande Amarela E eu falo dominante pra vocês ali porque o cara passava o carro ali nos opulentes com estranha facilidade Ele fez isso por exemplo com o próprio Tomasso Ciampa O Tomasso Ciampa que era um dos nomes ali mais existentes da época do NXT E esse mesmo ele passou o carro no Tomasso Ciampa em uns 6 minutos, ele acabou com o Tomasso Ciampa Fora ali que o Karrion Kross, ele foi rapidamente ali campeão do NXT, né? Então é um cara ali que foi extremamente dominante do NXT Infelizmente no main roster acabaram destruindo muito o personagem dele Fazendo ele ali aparecer no main roster no primeiro combate dele ali Como campeão do NXT, perdendo pra o Jeff Hardy na estrela dele no main roster Aí depois fizeram ele perder ali o central do campeão do NXT pro Samoa Joe Mas aí ele ficou mais fixo ali no Raw, no caso no main roster Mas infelizmente a WWE acabou demitindo ele E lembrando que no main roster já colocaram ele sem a Scarlett, né? Então destruiu completamente o personagem do Karrion Kross, tiraram ali completamente o hype Depois acabaram demitindo Agora ele está de volta aí, provavelmente tão dominando quanto antes Porque ele já retornou ali atacando o Drew McIntyre Drew McIntyre que até então seria ali o adversário de Roman Reigns no Cash for the Clash Então, é cara, eu acho que a probabilidade aí do Roman Reigns perder um dos seus títulos é grande Está sendo reportado que ele já perdeu um dos títulos porque a WWE está aí querendo ser a praut do Roman Reigns Eu acredito que deva acontecer isso porque eu sinceramente Na realidade assim, eu até já devia ter acontecido faz tempo isso Porque eu acho que deixar as Brands aí sem um título mundial eu acho que fica meio paia Porque ele tira espaço ali de alguns nomes que poderiam ser main card Então essa separação aí já é pra ter acontecido faz um certo tempo Eu acredito que o Karrion Kross pode sim fazer isso, ele tem potencial para isso Está sendo conselho para ser isso dele no main roster Mas infelizmente a WWE, especificamente a galera do main roster, acabou cagando muito ali o Karrion Kross Vamos ver aí, nas próximas semanas, no que é que isso vai dar Mas tudo indica que Karrion Kross, ele possa ser ali possivelmente o novo campeão da WWE Ou o novo campeão universal Eu não sei se ele vai ficar ficando saindo dos McDonald's, vai ficar transitando as duas Brands Mas vamos ver aí, mas tudo aponta aí de que Karrion Kross, ele possa entrar um no título do Roman Reigns Eu não sei se o Drew McIntyre tiraria o outro Mas Karrion Kross ganhando um no título do Roman Reigns É uma coisa que tem alta probabilidade de acontecer Isso que eu nem contei, que também tem o Austin Theory, né O Austin Theory ainda não fez o cash-in no Monday Bank Então pode muito bem ali ter o cash-in dele Mas provavelmente o Karrion Kross aí será um dos meios para tirar ali pelo menos um dos títulos do Roman Reigns